Galera, o filme do Mario caiu na boca do povo e o teaser trailer desse grande filme já saiu e esse trailer surpreendeu e muito. Mas será que ele tem a capacidade ou então ele pode bater de frente com os filmes do Sonic? Como a galera está falando em toda a internet? Então, bora comentar mais sobre a comparação de Mario e Sonic nos cinemas e bora lá! Salve galera, eu sou o Playzox e sejam bem-vindos ao meu canal. E galera, é o seguinte minha gente, o teaser trailer do filme do Mario saiu e só teve elogios, claro que teve críticas, porém muito mínimas. Ainda mais, todo mundo gostou das vozes que cada ator irá dar aos personagens, como por exemplo, o Jack Black irá dobrar o Bowser e o Chris Pratt vai dobrar o Mario. Que inclusive, curiosamente, será dobrado por Rafael Rosato, é a voz do Tom nos dois filmes do Sonic. Ou seja, basicamente a Nintendo está querendo mostrar a sua força nos cinemas. Tanto que ela criou a Nintendo Pictures. Ou seja, tem muito filme relacionado ao Mario e todo o universo que rodeia ele chegando por aí. Incluindo o Super Smash Bros. ou a Iniciativa Super Smash Bros. como está nos memes, que poderá ser dirigido possivelmente pelo Jeff Fowler, que é o diretor dos dois primeiros filmes do Sonic. Já imaginou o Jeff Fowler dirigindo um filme do Super Smash Bros.? Então galera, não é impossível, até porque eu já fiz um vídeo comentando sobre uma declaração do Jeff Fowler em relação a Super Smash Bros. Que eu vou deixar nos cards logo aí acima. Mas eu estou vendo muita gente preocupada se os filmes do Sonic poderão ser afetados pela ascensão do Mario nos cinemas. Porque, querendo ou não, o público do Mario não é pequeno, de fato. É muito grande, assim como o público de Sonic, que também é grande. Bom, o filme do Mario está sendo feito puramente animação. Que está bem bonito, por sinal. Já os filmes do Sonic são um completo live action. Ou seja, ambos os filmes possuem propostas diferentes. Porém, como estamos falando de uma antiga rivalidade que já aconteceu no mundo dos games, poderá voltar nos cinemas. Claro que não vai haver embate direto. E nós podemos notar que isso, querendo ou não, pode fazer com que a Paramount se mexa. Claro que é no sentido positivo. Para eles, há um foco ainda maior em Sonic 3, o filme. E faça plano de como surpreendeu o público nas próximas produções do Sonic. Ainda mais que nós estamos falando de Dois Gigantes, o mundo dos games. Sonic 3, o filme está chegando com Shadow. O universo cinematográfico do Sonic está consolidado. E Super Mario Bros., o filme estará contando a história de origem do Mario. Assim como a história de origem de Sonic foi contada em Sonic o filme. E a gente pode notar que a Nintendo pode estar dando em direta para os filmes do Sonic. Pelo menos na data de lançamento. No caso, a data anunciada para o filme do Mario será no dia 7 de abril. Que foi a data de lançamento de Sonic 2, o filme aqui no Brasil. Claro que nos Estados Unidos foi no dia 8 de abril. Mas mesmo assim, podemos considerar como uma mini referência. Eu sei que o filme do Mario vai ser muito bom, só pela animação e proposta. Agora, se vai ser melhor que os filmes do Sonic, eu acredito que não. Até porque, foi como eu disse lá no início, são propostas diferentes. Mesmo sendo injusta por causa das propostas diferentes, Sonic com certeza ficaria no topo. Pelo fato de ter uma história bem mais desenvolvida. Mas, para a gente tirar essa conclusão, devemos assistir o filme do Mario para entendermos. Agora, se o Mario fosse realmente live action... As críticas da galera poderiam servir sim. Incluindo a resposta dessa pergunta. Portanto, pelo menos, o filme do Mario já é muito melhor que aquele live action lançado na década de 90. Eu não vou pular. E é por isso que eu também acho muito difícil de termos um crossover de Sonic e Mario nos cinemas. Só se virar live action aí, quem sabe. Mas, galera, eu quero lançar uma pergunta para vocês. Devemos comparar os filmes do Mario com os filmes do Sonic? Como a galera está fazendo aí pela internet afora ou não? Deixe a sua opinião aí embaixo nos comentários e bora debater. Beleza? Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho. O primeiro link vai levar vocês direto para a página da Sonic Universe. Que é uma página onde temos mais de mil membros e lá falamos de tudo sobre o universo Sonic. Seja quadrinhos, filmes, teorias malucas. Tudo o que vocês imaginarem do universo Sonic tem lá. E é isso aí, galera. Eu sou o PlayZerox e até o próximo vídeo. E fui! E aí Eu sou o PlayZerox e até o próximo vídeo. Eu sou o PlayZerox e até o próximo vídeo. Eu sou o PlayZerox e até o próximo vídeo. Eu sou o PlayZerox e até o próximo vídeo. Eu sou o PlayZerox e até o próximo vídeo. Eu sou o PlayZerox e até o próximo vídeo. Eu sou o PlayZerox e até o próximo vídeo. Eu sou o PlayZerox e até o próximo vídeo. Eu sou o PlayZerox e até o próximo vídeo. Eu sou o PlayZerox e até o próximo vídeo. Obrigado.